Laroyê, Exu, primogênito do universo, senhor dos caminhos, aquele que abre e fecha qualquer porta. Primeiro em tudo, Exu que nos livra de todos os maus, Exu que nos livra das pessoas invejosas. Grande senhor, agradecemos nós do Ebé por tudo que tem feito em nosso axé, por toda a construção. Bem, vamos iniciar aqui uma série de contos sobre os orixás. E o tema abordado de hoje é Exu. O Exu está muito envolvido com o seguimento do mundo. Exu está envolvido em tudo. Existe um Itã, que é muito interessante. Eu vou contar ele hoje. Certa vez, falou do Nair, ele, na criação do mundo, ele começou a descer o Aê. E ele descia para observar as coisas que aconteceu entre os seres humanos. E ele, para conversar com Exu, Exu fala para ele por que ele não sai procurando, perguntando a todos os seres o que eles gostariam, o que seria necessário para a apropriação do mundo e se tornar o mundo melhor. Assim, falhando do Nair, ele se deveria e vai andar e encontra com a galinha de Angola. Pergunta para a galinha de Angola, você gostaria que amarrasse uma corda no seu pescoço e você andasse com ela? A galinha de Angola exclama, não. Não seria legal para mim? Ah, tá bom. E assim, ele foi perguntando para diversos animais da mesma espécie, até que ele encontra com a cabra. E ele pergunta para a cabra, você quer que eu coloque uma corda no seu pescoço e amar em você? E você fica andando por aí? Aí a cabra muito revoltada, né? Responde muito mal para o Nair. Eu não. Imagina que eu vou andar amarrado com uma corda. O Nair se sentiu ofendido pelo jeito da cabra. E falou, pois agora então, a partir de hoje, você vai andar com a corda amarrada no pescoço. E assim foram os demais animais quadruples, de quatro patas. E nesse meio tempo, Exu começa a fazer com que as pessoas... Ele vai atrapalhando o caminho do Nair. Então, coisas na cabeça dos seres humanos, coisas na cabeça dos animais, todo ser vivo, Exu ia ali. Então, a gente estava mais preocupado em atrapalhar o caminho do grande Pai Supremo do universo do que ajudar. Até que o Nair se prepara com o homem e pergunta para o homem, você prefere viver dentro de uma casa ou do lado de fora da casa? O homem, mais que rapidamente, sem pensar, fala assim, não, quero viver dentro de uma casa. E assim foi estipulado por Nair que todos os seres, homem e mulher, eles viveriam em suas casas. E daí foi povoado as residências. Aí ele encontra com Exu e faz a mesma pergunta. Você quer ficar dentro de casa ou do lado de fora de casa? Exu, então, preocupado com a vida de todo mundo, preocupado em atrapalhar a vida do Nair, fala rapidamente, quero viver do lado de fora. Só que aí ele viu que ele foi errado. Ele pediu para ficar do lado de fora, então ele volta no Nair e já fala assim, não, mas aí o Nair, pai, você falou que deveria acatar a primeira resposta rápida. E você respondeu, você vai ficar do lado de fora da casa. E assim foi feito até os dias atuais. Exu, vive do lado de fora das casas de Axé, das casas de Canobre. Exu, mora na rua, mas foi uma opção dele. Então, uma escolha dele por ele estar preocupado com a vida dos outros. Ele se preocupou muito em atrapalhar o outro, mas ele esqueceu da dele. Então, até hoje, este o vive nos lugares, vive nas cruzinhadas, vive do lado que falam das casas de Axé, por conta desse titã. Troca. Mas eu não quero pegar... Não estou falando do Itán assim. A pauta é... Por que muitas pessoas, às vezes, a vida delas não funciona ou não anda? porque muitas das vezes as pessoas estão mais preocupadas em tomar conta da vida do próximo do que tomar conta da vida dele, porque se você vê só que esse francisco estivesse preocupado em povo algum homem a ajudar o outro marido o destino dele teria mudado este seria um outro falimento e assim é o cotidiano de muitos seres humanos na terra de muitas pessoas é que vem aí eles se preocupam mais com a vida do próximo do que com a própria vida dele eles se preocupam com a vida do vizinho isso é na família quantas pessoas estão preocupadas com a vida do familiar mas não olha que a dele não vai pra frente, que a vida dele está estacionada esse então serve pra mostrar que devemos nos preocupar com a nossa vida e não ficar preocupados com a vida dos outros isso é na empresa isso é na casa de Axé isso é em qualquer religiosidade em qualquer lugar devemos então nos olhar para nós e olhar com a conta da nossa vida e se a gente não pode ajudar a gente não atrapalha esse então serve pra nos alertar e devemos cuidar da nossa vida deixar a vida do irmão de lado deixar a vida da casa de Axé do outro irmão caminhar do jeito que ele quiser o Ludo Maire ele estipou na terra que cada um cuidasse da sua vida o Ludo Maire ele quer que cada um tome conta do que é seu não do que é dos outros as pessoas elas têm muito isso então esse então vem pra ensinar isso que devemos tomar conta da nossa vida devemos olhar por nós entendeu? então esse daí é muito interessante por isso Exu aquele que provém do universo através de outro maire que quer dizer Exu virou fiscal de outro maire na terra este é o canal Entendendo o Camão Dué e esse foi o Itá de Exu sobre a vida dos seres humanos na terra compartilhe nossos vídeos dê um like se inscreva no canal o canal Entendendo o Camão Dué está pra isso para a leitar e abrir a cabeça do povo de santo eu sou Babalur Chá Juninho do Chuguinhá do Ida e Beste ao Rio de Janeiro do Lava São Paulo São Mateus Zona Leste e esse foi o nosso programa Crônicas dos Orixás na Terra Axéu do Istão чи r r r r r exerc r r r r r